Fala rapaziada, daqui é o Santos e hoje a gente vai estar trazendo para vocês aí as últimas notícias aí do nosso glorioso Santos Futebol Clube, beleza? Solta essa vinheta aí, vamos lá! E a primeira de hoje é que o Anderson Ceará, menino da base aí, que estava com muitos problemas de lesão, acabou renovando o seu contrato aí até 2023. É rapaziada, aquele meia clássico, só que ele tinha muito problema com lesão, só que a diretoria lá foi e fez a renovação do contrato do garoto. Espero que ele consiga desempenhar aí um bom papel, jogando ali naquela meia do Santos que a gente está precisando aí de um cara um pouco mais clássico. E com a saída do Yuri Alberto aí para o Internacional, o professor Gisualdo vai precisar fazer a reposição e a gente vai precisar olhar ali para o Santos B ou para a nossa base. As opções que a gente tem rapaziada, seria o Copete, que é o estrangeiro aí que tem mais gols pelo clube, a gente tem a opção do Alanzinho, que subiu para o profissional aí quando o São Paulo era técnico do Santos. É um bom jogador também, eu acho que merece uma oportunidade. A gente tem o Bruno Marques, do Sub-20, ele que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 aí do ano passado. E a última opção seria a nossa cria aí do nosso DNA Santista, que seria o Marcos Leonardo. E aí rapaziada, qual dessas opções aí você acha que se encaixaria ali para a gente compor o nosso elenco ali para o final da temporada? Deixa aí para a gente nos comentários. E uma outra notícia aí que vem preocupando bastante a nação alvinegra é o assédio no nosso zagueirão Lucas Veríssimo. Me parece aí que Jorge Jesus, que agora está no Benfica, pediu a contratação do jogador e mencionou nas redes sociais que é o melhor jogador atuando na posição aí no Brasil. É rapaziada, eu acho que está na hora daquele fica Veríssimo. É um belíssimo jogador, mas só que ele tem que ser muito bem valorizado, muito bem vendido, porque é um zagueirão que não se encontra hoje no Brasil. É rapaziada, deixa aí nos comentários se você concorda comigo. E se você quer a permanência aí do nosso xerifão aí na nossa zaga. Fechou? E em primeira mão eu trago para vocês aqui que o nosso goleiro Everson entrou na justiça aí contra o Santos Futebol Clube pedindo a rescisão do seu contrato. É galera, eu tinha avisado para vocês, esse cara aí, ele não é confiável. E é o seguinte, Vladimir Neles, manda esse Everson embora. Porque é o seguinte rapaziada, tem vários jogadores lá que são muito mais importantes do que ele e os caras estão lá. Eles têm que entender que a gente está vivendo um momento extraordinário aí. E assim, provavelmente, essa é a atitude que ele tomou porque ele está querendo ir para o Atlético Mineiro, onde o Sampaoli aí pediu a contratação dele. Então rapaziada, deixa aí nos comentários para a gente o que você acha desse goleiro aí que entrou na justiça aí contra o Santos querendo aí jogar no Atlético. Essa é a pura verdade. Essas e outras você encontra aqui na nossa série do IGTV e no nosso canal do YouTube. Para você que não conhece o nosso trabalho, quiser acompanhar o nosso trabalho é só você clicar aí nas redes sociais aí e escrever aqui ao Santos. Porque aqui rapaziada, a notícia vem em primeira mão. Para todos os santistas, uma boa noite e fiquem com Deus!